Toda hora é hora de ofertas Paraíba. Smart TV Philips, 32 polegadas, a partir de 116,90 mensais. Mini System Panasonic Dual USB Bluetooth, a partir de 136,90 mensais. Caixa Amplificadora Mundial, entrada USB com controle remoto, a partir de 57,90 mensais. Forno Micro Ondas, Panasonic, 25 litros de capacidade, a partir de 39,90 mensais. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.